Todo mundo que gosta de cozinhar sabe que ter os melhores eletrodomésticos em casa ajuda muito na hora de fazer aquele jantar especial e as panelas de pressão elétrica. Estão entre os itens mais desejados por quem ama preparar seus pratos preferidos. O modelo, a marca, a capacidade, a potência, as funções extras, o tipo de display e a segurança estão entre os principais itens de uma panela de pressão elétrica que devem ser levados em consideração para você levar a melhor panela. De pressão elétrica possível para casa. Preparamos uma lista com as 5 melhores panelas de pressão elétrica de 2022. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores panelas de pressão elétrica de 2022. Em quinto lugar temos a panela de pressão elétrica Pratik Cook da Mundial. Em aço inox vermelho, a panela de pressão elétrica Pratik Cook da Mundial traz delicadeza e sofisticação para sua cozinha. Ela apresenta 10 funções de preparo para ajudar no cozimento, o que proporciona mais praticidade para o seu dia a dia. O modelo tem 3 litros de capacidade, o que a torna compacta e perfeita para todo tipo de cozinha. A função aquecer ajuda a manter sua comida bem quentinha mesmo após pronta. A válvula de segurança traz mais tranquilidade na hora de usar a panela, porque mantém a pressão interna totalmente equilibrada. O recipiente interno é antiaderente e removível, o que facilita a limpeza sendo possível lavá-lo, inclusive, em máquinas de lavar louça. Também possui tampa com alça ergonômica, térmica e com trava, trazendo mais segurança na hora de cozinhar. Em quarto lugar temos a panela elétrica de pressão oliva 6 litros da Mideia. A panela elétrica de pressão oliva da Mideia alinha praticidade e conforto ao dia a dia dos consumidores. Com capacidade de 6 litros, ela possui 9 dispositivos de segurança e desligamento automático, o que traz a máxima segurança. Com material externo em aço inoxidável escovado e panela interna antiaderente, a limpeza da Lívia Mideia é super fácil, além de garantir a durabilidade ao produto. Seu display digital é outro detalhe que traz muita sofisticação. As 6 receitas pré-programadas também trazem facilidade e comodidade. A Lívia Mideia é super segura e conta com sistema de segurança de pressão, blindagem anti-bloqueio, proteção sobre a corrente, alívio do excesso de pressão, travamento da tampa e outras vantagens. A panela acompanha um livro de receitas para você aproveitar ao máximo seu produto. Em terceiro lugar temos a panela de pressão elétrica digital Inox Red da Filco. Com a panela de pressão elétrica digital Inox Red PPP01, você tem seus alimentos preparados em muito menos tempo. Você pode cozinhar milho, vegetais, legumes, arroz, feijão, fazer uma sopa, preparar uma carne de panela, frutos do mar e até mesmo fazer um bolo. Tudo isso com o aperto de um botão já que ela conta com painel digital de 14 funções. A panela elétrica ainda tem seis sistemas de segurança e controle interno de temperatura e pressão que faz com que ela desligue automaticamente e se superaquecida. Sua tampa possui travamento de segurança que impede a abertura quando a pressão interna estiver elevada, possui também tigela removível com revestimento antiaderente, impedindo que os alimentos grudem e ainda conta com cordão elétrico removível. Em segundo lugar temos a panela de pressão elétrica Viva Digital da Philips Valita. A panela de pressão elétrica Viva Digital da Philips Valita possui timer 24 horas, o que permite que você programe suas receitas para a hora mais conveniente para você, trazendo otimização do tempo. A Viva Digital conta com sistema inteligente de oito níveis de segurança e você prepara pratos deliciosos dos mais variados como carnes, aves, peixes, legumes, sopas e até mesmo sobremesas como pudins. Tudo sem ressecar e sem passar do ponto, graças aos programas automáticos que ainda avisam quando o prato ficou pronto. Seu recipiente interno tem capacidade de até 5 litros, é antiaderente e pode ser removido facilmente para uma limpeza mais rápida. A Viva Digital ainda conta com um livro de receitas para você explorar seu lado cozinheiro e impressionar a família e os amigos. E em primeiro lugar temos a panela de pressão elétrica da Electrolux. A panela de pressão elétrica Electrolux foi criada para simplificar sua rotina, além do design moderno oferecer ainda mais beleza à sua cozinha. Ela prepara 15 deliciosas receitas pré-programadas em um tempo reduzido, garantindo muita praticidade e são elas, carne, frango, lentilha, milho, refogar, cozimento lento, arroz, arroz integral, feijão, caldo, polenta, sopa, grão de bico, carne seca e mandioca. A panela elétrica tem display digital em LED programável, tecnologia que otimiza o preparo de todas as receitas com um simples toque. O ajuste de intensidade ainda permite que você controle o quanto de vapor a comida vai receber, organizando melhor cada prato. O cabo elétrico é removível e ela possui travamento automático da tampa, o que garante mais segurança para a sua cozinha. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores panelas de pressão elétrica de 2022, com certeza vai ficar mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.